Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Eu acredito que talvez... é o primeiro carnaval na Costa Doce! Eu apoio todo carnaval, todos os anos eu ajudo no carnaval, patrocino alguns flocos, algumas escolas... Eu sempre ajudei, eu espero que seja o melhor possível! Há pouco tempo eu conversava com o prefeito e ele falava também que apesar de vários municípios terem aberto mão do carnaval, ele insistiu até porque isso movimenta o comércio local. Tu como sendo empresário do ramo de confecção, movimenta realmente? É, realmente, ele puxa o povo para a TAPS! O ano passado teve o melhor movimento, mas este ano eu espero que tenha bastante gente de fora! É muito bom para o comércio de TAPS! 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 Obrigado.